o nome de ruas, então eu gostaria de sugerir para que a gente pudesse até talvez no momento oportuno conversar entre a gente também, mesmo seguindo aquele regramento que tem do abaixo assinado, indicando de que os moradores ou parte dos moradores concordam com a mudança, que a minha preocupação é só mesmo prática no seguinte sentido, uma, qualquer comércio regular que tenha naquele endereço, tem uma complicação burocrática enorme com a mudança de documentação inclusive custo, fora um monte de outros registros, então que a gente pudesse tentar ver outras maneiras, identificar uma rua que não tem nome nenhum, uma quadra um ginásio, algum lugar que não fosse referência ao endereço, porque a gente estará aí diminuindo, tem ruas mesmo, que a mesma rua tem quatro nomes, aí o Correio considera um nome, a Correio para outro, a Embasa outra, então só no sentido da gente atentar e ver como a gente discutir nessa questão. E às vezes a Prefeitura outro, né? Pela competência encaminharemos para a comissão. Requerimento 061-2017, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Léus, requeiro o mesmo ouvido, ouvindo o soberano plenário desta Casa em Leis, que seja encaminhado correspondência ao gerente regional da Coelba neste município, solicitando providência urgente na correção imediata do sistema de energia elétrica que alimenta o distrito de Banco Central. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Léus, 8 de março de 2017, vereador Jebs Moraes. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por o da dignidade. Requerimento 062-2017, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Léus, o vereador infra-assinado no uso das suas atribuições legais, requer a vossa excelência, após o vir do plenário, encaminhar o presente ao excelentíssimo senhor prefeito Mário Alexandre, que informe a esta Casa Legislativa, todos os contratos de concessão dos serviços públicos que estão em vigor, assim como cópia dos mesmos. Sala das Comissões do Poder Legislativo de Léus, 7 de março de 2017, vereador Jebs Moraes. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 063-2017, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Léus, senhor Lucas Paiva, vereador signatário, membro desta Casa Colenda Câmara, no uso de suas atribuições, vem respeitosamente à presença de vossa excelência apresentar o seguinte requerimento. Solicito ao presidente desta Igreja Casa, sendo ouvido plenário, em ação conjunta com o Poder Executivo, que oficie o governo do Estado da Bahia para que apresente soluções para os galpões da Codeba, abandonados do antigo porto e que estão localizados em pleno centro da cidade de Léus. Inclusive, existem diversos projetos para estas áreas abandonadas, como construção de um centro cultural, área de recriação, esporte, lazer, dentre diversos outros projetos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Léus, 8 de março de 2017. Vereador Gil Gomes. Em discussão, eu quero só ressaltar a importância, companheiros, da Codeba dar uma destinação sobre aquele espaço que hoje realmente é um grande problema para a nossa cidade, tanto em estrutura, em beleza e o que está servindo hoje aquele espaço ali. Então, a sociedade tem cobrado bastante um posicionamento e cabe a essa casa pedir ao governo do Estado uma posição. Inclusive, tem um projeto de um empresário português para revitalizar aquela área, que é uma coisa muito bonita, um investimento de 70 milhões de reais. Inclusive, o empresário, eu levei até o prefeito, tivemos uma primeira reunião no sentido daquela área, não é ser revitalizada com um negócio de primeiro mundo mesmo. Então, em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Requerimento número 064-2017. Excelentíssimo senhor Lucas Paiva, presidente da Câmara Municipal de Léus, requeiro à mesa, com a devida anuência do colêndo plenário, para que faça oficiar ao setor competente, empresa baiana de água e saneamento em base, que, se possível, seja feita a extensão da rede de água para as comunidades de Joerana, Vila Campinhos e Vila Olímpica. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Léus, 7 de março de 2017. Vereador Evilásio Valverde. Em discussão, o vereador não está presente. Alguém pode subscrever? Prescrevo. Pastor, vereador Tarsísio. Prescreve. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Obrigado, vereador. Moção de contra-congratulação, número 017, 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Léus, requeiro à mesa que seja expedido moção de congratulação e aplausos ao Banco do Brasil, em homenagem aos 100 anos da história dentro de nossa cidade. Poder Legislativo de Léus, 8 de março de 2017, vereador Jamil Ocre. Em discussão, em discussão, o vereador Paulo Carqueja, pois dá ao vereador. Senhor presidente, eu louvo a iniciativa do vereador Jamil. Tenho certeza que isso é fruto da sua lembrança, do acompanhamento que V. Exª tem das escolhas da cidade e da assessoria de qualidade que V. Exª tem. Cumprindo perfeitamente que a instituição Banco do Brasil, a agência de Léus, mereça todas as congratulações. Mas, vereador Jamil, esta é a 19ª agência do Banco do Brasil. Ela se instalou aqui, no tempo áureo do Cacau. Instalou-se primeiro a agência do Banco do Brasil aqui, em relação a inúmeras capitais do país. Mas, se por um lado fico alegre pela vossa lembrança e por esta casa prestar congratulações a esta instituição e a esta agência, por outro lado, fico triste, porque esta instituição, esta agência, a gestão dessa agência, não foi capaz de sensibilizar-se com uma data tão grandiosa. Eu imagino, creio, de que a instituição do poste do Banco do Brasil, no momento desse, deveria oferecer algum presente a esta cidade e colocar-se à disposição para receber também algum presente desta cidade. É uma tristeza ver gestões e ver uma instituição tão poderosa como o Banco do Brasil passar por datas e por momentos como esse, de forma tão desrespeitosa e de forma tão despercebida. Por um lado, louvo a vossa iniciativa e voto favorável. Mas, voto favorável por ti. Mas, ao mesmo tempo, quero deixar registrado minha tristeza com a postura da instituição e da gestão da agência. É só, senhor presidente. Concordo plenamente com o vereador Carqueja. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Então, encerrada a ordem do dia, declaro também encerrada a sessão de hoje. Lembrando que amanhã nós teremos sessão especial a partir das 16 horas, a partir das 15 horas, melhor, a partir das 15 horas, em homenagem às mulheres. Tenham todos uma boa noite. Que Deus nos leve em paz.